Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que vocês já pediram pra mim fazer esse vídeo e eu vou fazer Gente, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui no título, é mostrando o meu iPhone Antes desse daqui eu tinha o iPhone 4, aí no dia 14 de março, que é meu aniversário, eu ganhei esse aqui que é o iPhone 6 Ele é o iPhone 6 normal, ele é prata e é o normal, não é o S, é o normal No momento eu estou usando essa capinha aqui Primeiro eu vou mostrar o que tem neles, programas que eu uso, não uso muito, mas eu vou mostrar o que eu uso e eu vou mostrar as capinhas que eu tenho Primeiro é essa daqui, não estou mostrando, estou mostrando aleatório, tá? Essa daqui Tem essa daqui da Marlinda Essa daqui Adoro essa, é muito bonita Essa daqui Essa que eu amo, é a minha preferida Essa daqui também que eu adoro bastante Essa que eu amo também Essa daqui que é de acrílico, é a única que eu tenho de acrílico Não gosto muito dela, eu acho ela linda, só que eu não gosto muito dela porque ela não protege muito o telefone Essa E eu tenho esses dois bumper, só que eu nunca usei São dois bumper, só pra botar em volta do iPhone Bom, gente, essas são minhas capinhas Sabe que nomes eu mostrei? Bom, só essas minhas capinhas e agora eu vou mostrar pra vocês os meus aplicativos Logo que eu desbloquei o iPhone tem esses aplicativos aqui Aqui a câmera, aqui são minhas fotos, não tem muitas fotos Nossa, tem só essas aqui 300 e poucas fotos Aí eu tenho previsão do tempo Tem o calendário ali no canto Tem o relógio Aqui é coisa pra baixar Essa daqui já veio o ajuste Tá normal, aqui tem o WhatsApp, aqui tem o Instagram No meu celular eu uso o meu Instagram Mas tem o da dupla quase perfeita também Fiquei aproveitando, se você não nos segue no Instagram O link tá aqui na descrição Tem o Face, o Messenger Tem o Snapchat Aqui é o nosso Snapchat Pra você que não nos segue É Luana e Carol DQP Nos segue lá que a gente posta bastante vídeos Aí tem o Google G+, tem o tradutor que eu uso bastante também Tem o iMove que é pra digitar os vídeos quando eu faço vlogs Tem esse aplicativo aqui, é um do Instagram Que tu controla melhor quantos seguidores tu tem E é bem legal Aqui são as das páginas Que eu controlo por aqui as páginas Tem o Telegram, tem o Boomerang Que faz parte do Instagram Aqui tem o DIT que é pra vinhetas Nessa pastinha extras Eu tenho aplicativos que eu não uso muito Praticamente eu não uso mesmo Aqui tem o FaceTime Tem esses aplicativos assim que eu não uso Tem notas, esse aplicativo eu uso bastante Eu noto praticamente tudo aqui Tem esses Esses aqui eu não uso muito Ele tem o Clue Que eu não uso muito mais Essa pastinha aqui É uma pastinha de fotos Que é pra armazenar fotos Que daí não ocupa espaço no celular E tem esse daqui, Dropbox também Que é de fotos Aqui tem as pastinhas de fotografia Eu só tenho 16 que são os que eu mais uso Esse LipX, acho que é assim que se fala Ele é muito bom, eu adoro ele Tem o Pip Camera Tem o Layout que é do Instagram Tem o Fotogrid que eu uso bastante também Tem o PixArt Tem o Aviary Esse daqui eu uso bastante Os que eu mais uso é o Fotogrid e o Aviary Que eu adoro Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando detalhadamente Esses 6 programinhas que eu uso E tem o Mercado Livre também que eu uso bastante Tem o Fuse que é um programinha pra tirar fotos em 3D Bem legal Tem o iMusic Que são as minhas músicas Aqui tem o telefone, os e-mails, o YouTube e o Safari Aqui eu só tenho um gravador que eu também não uso Então gente, esse foi o vídeo dessa semana Espero que vocês tenham gostado Não tem muita coisa no meu iPhone Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho Os programas que eu uso As capinhas que eu tenho Então, espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreve, deixa seu like e seu comentário aqui embaixo E se você quer que a gente faça algum desafio Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo pra você e tchau, tchau